Olha a pô, a gritação que é... Já não começa o verso que é impressionante Agora que já vou rimando com o elegante Até porque, cê sabe, você desanima Elegante tem de tudo, menos a rima Aí fica complicado, não dá pra entender Aquilo que eu faço, você não pode absorver Até porque, cê sabe, né, meu mano Eu vou ter que falar o rap que é o 1 Mas isso não importa nada Porque eu represento essa quebrada Interessante, você não faça nada Não pode absorver, lente pra minha fé Até porque, eu sei que cê não vai desenvolver Aquilo que eu faço, mas você é um cabaço Essa é do que aonde, aonde cê erra seus compasso E aí, elegante Os caras batam pro meio, não esquece daí Eu erro os compasso, sua rima é fraca Eu erro os compasso porque a minha rima esquadra E é assim que a gente fala Presta atenção, estuda a matemática pra entender minha informação E assim que eu continuo nessa situação, irmão Cê não consegue entender, já te disse É falta de informação Nem lembro o que cê disse de mim Afinal, vim aqui pra rimar e causar o seu fim Simplesmente assim Cê não entendeu como é que faz Cê vai ser MC, mas hoje, nunca mais É assim que a gente fala Pra você entender Um dia cê entende, aprende e faz R.A.P Muito barulho pra quem curtiram as irmãs do Jornal Muito barulho pra quem curtiram as irmãs do Legante Jornal Legante Legante 1 a 0 Terminou, começa, mano Bata esse cara aí Cê falou que a minha rima é só deselegância Ela é mesmo Porque ela vem mostrar a sua ignorância E assim que a gente faz, presta atenção, rapaz Cê não consegue nem se correr atrás Não é capaz de mostrar que tem a mente Simplesmente porque o seu pensamento sempre mente E é assim que a gente fala Presta atenção, já disse E fazer você ter mais tensão Ou ser opressão Não ser oprimido Na verdade, não Tô falando brincadeira Tá sendo mais divertido, não Por isso que eu falo pra você Já te falta informação Cê acha que eu faço enrolação Mas foi só pra te mostrar Que cê não sabe seguir nem com pressão E aí, Jornal Não, não, aí Ele levanta o pessoal Ele levanta o pessoal Ele levanta o pessoal Vai, mano Tem energia, rapazinha, não Vamos desvando Vou, 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 vou Vou, vou, vou Aê, aê 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 Terceiro! 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 O que é que é do menor? É o terceiro, hein? Como que é, mano? Aê, isso aí! Jornal, pé no chão! Jornal, pé no chão! Legante, começa! Aquele gato de volta, são quatro turnos, demorou? 4, 2, 2, 2, vocês já estão ligados? Pôrra do céu! Salta esse beat aí, mano! Bota no mundo, bota no mundo! Bota sua cara aí! Se vai morrer! 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 Sei que a verdade bem nu e crua! Meu Rap é graduado sim, Aqui na rua. E enquanto o seu, Cê acha que é da hora, Presta atenção, O seu pensamento nem se explode, nem nem revigora! Por isso eu falo agora, cê quer fazer uma rima boa? Mano, vai embora Que assim cê aprende em casa e traz aqui, pivete Vai aprender a estudar um pouco na internet Mas o seu rap é que nunca planta a serente Eu vou embora, atrás de um MC mais competente Eu vou pegar o rap errado Melhor você parar com isso, sai até estraciado Porque é a rima que magoa Cê faz a sua filosofia na rua, eu na mente das pessoas E é certo que esse cara hoje sai achatado Desse jeito eu falo pra você, eu faço conhecimento Cê faz na mente dos outros, só argumento falso E é assim que a gente diz, tá descalço o pensamento Por isso eu falo, cê não tem mais crescimento Eu não tenho mais crescimento, vou te crer É porque eu vou desenvolver o F.A.P Porque cê sabe, eu já tô no nível No meu crescimento ser melhor que isso, eu acho que é impossível A verdade é impossível, porque com esse ego cê tá se achando incrível Seu prego, que é desse jeito que eu falo aqui E não nego, mostrando pra todo mundo, MC cego Eu sou um prego aqui nesse momento Mas eu também sou um martelo E eu vou bater seu julgamento Desculpa, toma o sarrafo na quebrada Desculpa como meu rap tá na veia Cê me entende, cê não é Jonas, meu rap é que cê é a baleia É assim que a gente fala, cê presta atenção Meu rap é muito mais forte em argumentação Ele é baleia não sequente Paga de filósofo Na bíblia tá escrito que é um grande peixe Não é uma baleia Então volta a estudar Pra quem sabe um dia uma hora cê querer falar Marquelo! 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 Esses meninos matam o pai de orgulho Ela tá até chorando aqui Pra além de rima, rapaziada Muito barulho pra quem grutiu as rimas do Legante Parabéns, parabéns Muito barulho pra quem grutiu as rimas do Jodão Jodão, ele tá na final Parabéns!